Música Olá, bom dia. Em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Manaus e mais 11 municípios do estado estão em alerta para possíveis surtos de dengue, zika e chikungunya. O dado foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que fez um levantamento rápido do índice de infestação pelo Aedes aegypti. O inverno chegou e com ele o período de chuvas traz os riscos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Esse ano na capital está chovendo mais do que a média histórica. E é nessa época que as larvas de mosquitos proliferam e trazem diversas doenças. As mais perigosas são a dengue, zika e chikungunya. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, de janeiro até novembro, foram registrados 4.517 casos de dengue, 182 de chikungunya e 455 de zika. Dos 61 municípios, 11 estão em estado de alerta. O mais grave está no município de Guajará, que fica no sudoeste do estado. Os outros 10 em situação de risco são Quari, Humaitá, Itacoatiara, Jutaí, Lábrea, Novo Aripuanã, Novo Ayrão, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Tonantins. Já na capital, as zonas norte e leste são as que correm os maiores riscos de surto das doenças. O Jorge Teixeira e o Colônia Terra Nova são os com maior número de criadouros do mosquito. Para que haja redução, as ações serão intensificadas tanto na capital quanto no interior. Se não houver uma participação efetiva da população, nós realmente não vamos ter um controle desejado. E a população do estado, em particular de Manaus, tem respondido muito positivamente. A única maneira de evitar as doenças é manter as caixas d'águas limpas e não deixar o acúmulo de água parada em vasos e objetos expostos à chuva. O acidente vascular cerebral é uma das doenças que mais mata no país. O Amazonas não tinha um hospital preparado para atender a demanda de pacientes com AVC. Mas agora, a nossa realidade é outra. O Hospital Adventista de Manaus se tornou pioneiro em tratamento de acidente vascular cerebral no Amazonas. A unidade hospitalar inaugurou a UTI neurológica com quatro leitos e uma unidade de AVC tipo 3. Para aqueles que não podem dispor do medicamento, que não tenham alguma contraindicação ou que tenham complicação em decorrência da medicação, poder dispor do tratamento invasivo, que são os exames neuroendovascular para diagnóstico e de tratamento. O hospital é o único no estado com esse tipo de atendimento. Na rede pública, o mais perto que se tem de tratamento para AVC é o Hospital João Lúcio. Porém, a unidade estadual não possui o mesmo protocolo de atendimento. Com a sistematização do tratamento do AVC que a gente está iniciando no Hospital Adventista de Manaus, a gente tem a certificação da qualidade do atendimento desse paciente. Além da UTI, o hospital também passa a adotar protocolos internacionais para o tratamento da doença. São esses procedimentos que vão garantir que o paciente saia daqui com alta e sem nenhuma sequela. O AVC é responsável por 10% das mortes de adultos no país. São cerca de 40 mil pessoas todos os anos. Uma doença que, se tiver sintomas descobertos a tempo, pode ser tratada sem risco para o paciente. Esse paciente tem que entrar no hospital. Em 20 minutos, esse paciente já tem que ter uma tomografia. Em 45 minutos, já deve haver um on-laudo e avaliação do neurologista. Em 60 minutos, esse paciente tem que estar sendo tratado. Os últimos projetos de lei foram votados na Assembleia Legislativa do Amazonas antes do recesso que começa na semana que vem. Na próxima quarta-feira, está programada a votação orçamentária para 2019. O plenário estava agitado. Este grupo da área de nutrição veio acompanhar de perto a votação de uma PEC com tramitação de urgência, que trata da inclusão de nutricionistas no quadro de profissionais das escolas estaduais. O projeto de autoria do deputado José Ricardo foi aprovado. Porque é fundamental o nutricionista nas escolas para garantir qualidade da alimentação, da merenda escolar. E com isso, a gente tem resultados melhores também nos indicadores da educação. O Conselho Estadual de Nutrição comemorou. É um marco para nós, né? É um marco referencial. Que bom que os nossos políticos estão nos ouvindo. Na terça-feira da semana que vem, serão votados todos os projetos pendentes. Para quarta-feira, fica programada a votação da lei orçamentária para 2019. Nesses últimos dois dias, foram aprovados mais de 40 projetos. Nós temos ainda uma demanda de aproximadamente 30 projetos que serão analisados na terça-feira os projetos de autoria dos deputados. E na quarta-feira, nós estaremos votando as matérias do Poder Executivo, como a lei orçamentária anual, a lei principal que é votada no segundo semestre na Assembleia, matérias do Ministério Público, matérias do Tribunal de Contas. E assim vamos finalizar o nosso ano legislativo, limpando a pauta de votação da Assembleia. Entre os projetos aprovados está o do deputado Sinésio Campos, criando o Distrito Naval e melhorias econômicas para a região metropolitana de Manaus. O que, na verdade, nós temos na frente da nossa obra da cidade de Manaus, são estaleiros. Nós temos o segundo maior polo naval do Brasil, abaixo do Rio de Janeiro, mas sem nenhum ordenamento. Então, o que nós estamos propondo é exatamente fazer com que as políticas públicas sejam focadas, principalmente, trazendo prefeituras, a governança, para discutir o que queremos para o nosso Estado. A polícia investiga o sumiço de três computadores da Secretaria de Estado de Saúde durante a transição entre o atual governo Amazonino Mendes e o futuro governo Wilson Lima. Os detalhes com o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. O furto dos três computadores aconteceu no último dia 3 deste mês, conforme informações de servidores da Secretaria de Estado de Saúde. Segundo informações registradas em boletim de ocorrência no 3º Distrito Integrado de Polícia, DIP, que atende a área onde fica a sede da SUZAN, os três computadores, um notebook e também dois computadores de gabinete, com CPU e monitor, desapareceram por volta das 7 horas da manhã do dia 3 e o caso foi registrado logo no dia seguinte pelos servidores da SUZAN. Esse fato coincide aí com a transição entre o atual governo de Amazonino Mendes e também a equipe de Wilson Lima, que acham bastante estranho o desaparecimento desses três computadores que podem conter informações a respeito da pasta da SUZAN aí, que com certeza já é investigada por pelo menos dois anos, pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal. Nós procuramos também saber a opinião da Secretaria sobre esse assunto, mas até o momento eles não se manifestaram sobre o assunto. O governo do Estado encerrou antes do prazo o contrato milionário para a recuperação de ruas em Manaus. Uma das empresas contratadas para executar a pavimentação foi a mesma flagrada, construindo o muro da casa do governador Amazonino Mendes. O contrato de mais de 140 milhões de reais deveria durar até março do ano que vem. Mas nesta quinta-feira, o secretário da região metropolitana declarou o fim das obras de pavimentação em Manaus. O resultado é que algumas ruas ficaram inacabadas, como a Avenida Passarinho na Zona Norte. Algumas coisas ficaram ainda de fora do que nós havíamos planejado, mas nós já conversamos, inclusive, com a equipe de transição do governador eleito, que foi exatamente nesse sentido de continuidade dessas ações. As obras de recuperação da malha viária de Manaus começaram em agosto. A cidade foi dividida em cinco lotes. No da Zona Sul, a empresa vencedora foi a MCW Construção, Comércio e Terraplanagem, a mesma que, supostamente, realizou obra irregular na casa do governador Amazonino Mendes. A suspeita é que ela teria construído um muro de arrimo em troca de contratos com o governo do Estado. A empresa MCW, que faz parte do consórcio do lote 4, é a mesma que trabalhou na obra do muro da casa do governador? Não sei. Isso eu não sei responder. O Tribunal Superior do Trabalho derrubou uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho que suspendia o leilão da Eletrobras Distribuição Amazonas, com a decisão esta mantida a venda da concessionária para o consórcio formado pelas empresas Oliveira Energia e Aten, em única oferta. O leilão estava suspenso por causa de uma ação dos sindicatos de trabalhadores da Eletrobras que exigem que os impactos da venda sejam avaliados pelo órgão especial da Justiça do Trabalho. Na noite de ontem foi realizada a abertura de mais uma edição do Festival de Teatro da Amazônia. O evento retorna depois de uma pausa de dois anos e reúne atores de seis estados brasileiros. Teatro Amazonas. Aqui foi o palco escolhido para a 13ª edição do Festival de Teatro da Amazônia. Há dois anos o evento não era realizado na região norte. Manaus é a única cidade do mundo que tem o teatro como o seu símbolo maior. O Teatro Amazonas é sede desse festival, que já está nessa 13ª edição, e é o evento mais importante da região amazônica do segmento teatral. Este ano o festival contou com artistas de pelo menos seis estados brasileiros, incluindo o Amazonas. Esse festival é um festival que as pessoas, na sua essência, fazem trocas. Experiências, vivências. Ele tem uma grade de academia, ou seja, de ensino e aprendizado. E quem perdeu a noite de estreia ainda tem tempo. Nós temos uma programação no Teatro Amazonas às 10 da manhã para a infância, às 20 horas adulto e às 16 horas teatro para toda a família. E o acesso é gratuito. Então, vem ao teatro para a gente, mais do que nunca, falar sobre cultura, sobre teatro, aproximar o público do nosso grande símbolo, que é o Teatro Amazonas. Boa dica cultural. E olha, o valor do trigo apresentou aumento. E nesse Natal, o panetone pode chegar mais caro para o consumidor. Mas para não perder clientes, tem gente inovando na produção com sabores típicos do Amazonas. Natal chegando e com ele vem as delícias. Panetone não pode faltar. Nos supermercados tem de todo tipo, para todos os gostos e os preços também variam. E nesse Natal, o panetone pode chegar ainda mais caro aí na sua casa, no valor de 10% a mais. Tudo porque a farinha de trigo aumentou. Mesmo assim, a venda de panetones deve crescer cerca de 30%, seguindo a tendência nacional. Os supermercados da capital esperam um aumento entre 20% a 28% nas vendas. Inês ganhou destaque no cenário gastronômico, por usar ingredientes regionais na produção de panetones. Entre os sabores, estão cupuaçu, banana pacovan, tucumã, tacacá. Tudo para conquistar a preferência dos clientes. É a valorização dos nossos produtos, né? Eu acho que a nossa terra tem que ser mostrada. Tem muitos produtos meus que já foram para fora, que todo mundo conhece e todo mundo quer. Não só o cupuaçu, que já é conhecidíssimo, o açaí. Eu faço panetone de tudo. Com a alta dos preços, um panetone desses caprichados da Inês, que antes custava 40 reais, pode chegar até 60. O reajuste foi alto, mas ela garante o sabor, tanto que a procura bem antes do Natal já tem sido grande. É, agora eu tive que mudar os produtos, porque senão você tem muito trabalho, gasto de material e você não tem lucro. E não adianta você fazer uma coisa que não tem lucro. Nas padarias, o valor é por peso. O quilo chega a 45 reais. Tem local que produz o próprio panetone. Esse aqui é de frutas cristalizadas, o mais tradicional. E mesmo com a alta do preço, ainda é o mais procurado. Para quem gosta de panetone, o importante é não deixar faltar na ceia natalina. Um projeto social de artes marciais tem mudado a vida de crianças e adolescentes da zona centro-sul de Manaus. O jiu-jitsu tem tirado eles da ociosidade e transformado em verdadeiros campeões. Fábrica de campeões. Esse é o nome do projeto social realizado neste espaço improvisado no Conjunto Vila Amazonas, no Adrianópolis. O projeto aqui, que era de outra academia, né? Daí me chamaram para assumir aqui, para não deixar essas crianças de mão aí. Que a outra academia, o pessoal saíram do local. Daí a gente entrou com a Monteiro aí para ajudar esse projeto. Pelo menos 25 crianças e jovens participam do projeto gratuito. Mas, para entrar neste seleto grupo, existem pré-requisitos. Eles têm o dever de me mostrar o boletim deles. E quando eu vejo nota baixa, eu chamo bem cá, daquele puxãozinho de orelha. Por que que está desse jeito? E assim vai. Eu vou perguntando deles essas coisas. Por aqui, nem os dias de chuva intimidam os atletas nos treinos. E mesmo com chuva, eles estão rolando, eles estão treinando. Eu vou falar até que eles limpam o tatame com kimono. Mas no dia seguinte, isso não impede de eles estarem aqui de novo? Não, não impede. Eles estão aqui, se pudessem treinar até dia de sábado e domingo, eles estavam treinando aqui. O projeto já existe há três anos. Crianças e jovens carentes são os principais alvos do programa, que já têm mudado a vida e também realizado os sonhos de muitos deles. Sonhos como o da pequena Johara. Ela está há um ano no projeto e já coleciona medalhas. Sempre quando eu acordo, eu já tenho assim, eu já preparo as minhas coisas para vir treinar. Aí eu vou para a escola, volto, me arrumo e espero o horário do treino. Larissa tem três filhos nessa fábrica de campeões. Um deles é autista. Eles foram o estímulo para ela entrar no desporto. E eles se saíram muito bem nas notas, na escola e na vida pessoal. Eles obedecem mais, eles estão agora mais obedientes. Então, o projeto dá certo e eu espero que as pessoas venham olhar por nós e nos ajudar. O projeto é mantido com auxílio de doações. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com os números que aparecem no seu vídeo. Sucesso para os atletas. E daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora, com Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o Boletim em Tempo e que daqui a pouquinho vai ficar ligado no nosso programa da Comunidade. A gente vai trazer que um jovem foi perseguido e executado com um tiro na cabeça. O crime aconteceu ontem à noite na zona norte da capital. E olha, mais um caso de que a vítima era usuária de entorpecentes, o que leva a polícia a acreditar que pode ter sido mais um acerto de contas pelo tráfico de drogas. A gente vai trazer também que a polícia prendeu uma quadrilha que era especialista em distribuir drogas em bocas de fumo da cidade. A polícia prendeu essa quadrilha no momento em que eles estavam fazendo uma distribuição na zona norte. Dentre os envolvidos, uma mulher fazia parte dessa quadrilha de criminosos. Destaque a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. A gente também vai trazer que a polícia vai apresentar 49 pessoas presas por não pagamento à pensão alimentícia. Quem ainda acha que pensão alimentícia não dá cadeia, dá cadeia. Não pagar a pensão alimentícia pode levar o pai ou a mãe, o responsável pelo não pagamento, à prisão. E a gente vai trazer os detalhes durante o nosso programa. A polícia também vai trazer um outro caso da recaptura de um foragido da justiça por uma morte que aconteceu em 2005. A gente vai contar os detalhes durante o nosso programa. Hoje tem agora consumidor, você que tem a sua reclamação com sua relação de consumo, com mercadinhos, empresas, né? Que você está achando, não, não vai dar em nada, ela é muito forte, essa empresa, eu não vou conseguir rever meu direito, reaver meu direito. Vai conseguir sim. É só você fazer sua denúncia que o Dr. Jaime Benchaia vai estar no programa hoje esclarecendo suas dúvidas e trazendo solução. É daqui a pouquinho, umas 10h50, a gente se vê. Gabriela Moreno. Obrigada, Márcia, pelas suas informações e olha, o Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.